E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, o assunto de hoje aqui no canal é sobre antivírus. Sim, muita gente tem aí dúvidas de qual é o melhor antivírus e de qual é o pior antivírus. A melhor maneira é você testar o antivírus em seu computador. Mas aí a questão é qual que você vai baixar, qual critério que você vai usar, que você vai se basear pela internet em saber qual o melhor antivírus para você. Bom, se você fizer uma pesquisa na internet, existe aí uma empresa que é chamada AV-Test, que é uma empresa que é uma organização, na verdade, independente, que existe desde 2013 e que a cada dois meses ela faz testes severos com a maioria das empresas de segurança, que visam aí proteger os seus equipamentos, os seus dispositivos. Então essa empresa é confiável para que você veja e faça os testes. Claro que tem alguns antivírus que não devem ser instalados, devem ser evitados de acordo com a pontuação da AV-Test. Então assim, hoje em dia nós temos aí pelo menos um ranking de três ou quatro melhores antivírus e temos outros três aí que devem ser evitados na instalação. Se a gente não tivesse opção, tudo bem, mas como a gente tem, é claro que esses três que eu vou mostrar para vocês devem sim ser evitados, porque os outros antivírus são muito bons, muito eficazes e eu estou me referindo tanto a antivírus pago ou antivírus gratuito, certo? E o melhor antivírus, na verdade, é você mesmo, porque você quando faz uma navegação na internet, você deve tomar toda a cautela, todo o cuidado possível. Muitas pessoas são leigas e não sabem aonde que deve clicar. Essas pessoas principalmente devem ter antivírus no computador. E como sempre digo aqui, não são as atualizações do sistema operacional que vai te manter seguro, porque ele sempre vai ter falhas, assim como os antivírus também. Só que é uma proteção, é uma camada a mais. Então, quanto mais você se proteger, é melhor para você evitar maiores dores de cabeça, tá certo? Então, vamos lá para o vídeo que eu vou mostrar para vocês o site do AVTS, quais são os antivírus top e quais são aqueles que são duvidosos, que vocês não devem aí instalar. E também vou colocar a minha opinião em relação a esses antivírus, até porque alguns deles eu mesmo já usei, já instalei, tanto nos meus computadores, quanto em computadores e clientes, alguns que tiveram problemas, outros não e etc. Tá bom? Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, então aqui na tela do computador, eu já deixei aqui algumas páginas abertas. Então, a primeira página que eu deixei aqui aberta é da própria empresa AVTest. Tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, pesquisem no Google sobre essa empresa, mas é uma empresa aí responsável no que faz e ela costuma fazer sempre esses testes a cada dois meses. É uma empresa que tem sua fonte aí na Alemanha, certo? Bom, eu já fiz a tradução do site aqui e notem que logo aqui na cara você tem, ó, produtos de segurança atuais para o Windows 10, postos à prova. Então, pessoal, aqui é o seguinte, eles fazem testes reais e não somente aí com algumas coisas que efetivamente não testam o antivírus. Então, eles fazem testes rigorosos a fim de testar aquele antivírus e verificar se realmente ele consegue detectar, se seu banco de dados é bastante amplo em suas atualizações, etc. E com isso, ele gera as certificações aí de acordo com os critérios deles para falar se aquele antivírus é bom, é viável ou não. Então, vamos clicar aqui em todos os resultados podem ser encontrados aqui. Eu vou dar um clique. E aqui nesta tela, vamos traduzir também esta bagaça. Então, aqui ele fala, ó, o melhor software antivírus do Windows para usuários domésticos. Aqui tem algumas informações, mas vejam que aqui eles fizeram a última tabela deles. Foi agora em outubro de 2020, onde eles fizeram algumas pontuações através dos testes e colocando alguns em top. A pontuação aqui, pessoal, ela vai de 0 a 6. Então, você tem aqui o certificado, que seria o que eles avaliam os antivírus e colocam como top. Tem aqui o nível de proteção, a atuação no computador, no dispositivo e a usabilidade. Então, tudo isso são critérios que eles usam para verificar. Bom, claro que então de uma nota de 0 a 6, aqui já dá para ver que muitos deles estão aí com a pontuação máxima de 6. Mas nós podemos destacar aqui pelo menos os três piores. Por exemplo, ó, um que já está um pouquinho abaixo, que é o Avira. O Avira, em tempos passados, ele já foi considerado um dos melhores antivírus. É verdade. Ainda ele continua sendo, ele está com a pontuação de 5.5. Às vezes, um quesito ou outro é que deixa a desejar. Então, fica como eu disse, né, a critério de cada um baixar e fazer os testes devidos. Mas vamos lá, o pior de todos seria esse aqui, ó, o Silence Smart Antivírus. Inclusive, até deixei aqui a página dele aberta, ó, que é esse aqui, ó, a página inicial. É uma página bem bonita, também já fiz a tradução. É uma página aí bem, que a pessoa fica até com vontade de baixar, né, porque tem muitas informações legais aqui. Mas vejam que nos testes ele se saiu muito mal, então não é recomendável você baixar esse, visto que nós temos tantos outros antivírus melhores. Outro que eu deixei aqui na lista também, ó, que está lá na lista do AvTest, é o PCmatic, né, que é um antivírus americano aqui, ó. Aqui está o site dele, né, eu coloquei aqui só para vocês conhecerem o site e tudo, né, caso queiram até fazer o download aí para verificar, fazer testes. Mas eu não recomendo, por isso até que eu estou gravando esse vídeo para informar quais são os piores e quais são os melhores. E temos aqui também o Total AV, que é outro antivírus que ficou aí, ele teve uma pontuação aí, é, baixa também, se não me engano, de 4. Ai, que delícia, ó. Mas ele também deixou a desejar, principalmente na usabilidade. Então, pessoal, aqui vocês têm parâmetros muito legais para verificar qual o melhor e qual o pior antivírus. Olha aqui, ó, o PCmatic, ó, tá vendo? Ele ficou com a nota 4 aqui, ó. O Total AV ficou com 5.5, tá? Apesar de ser uma nota até alta, mas em relação ao PCmatic e ao Silence, mas em relação aos outros, é claro que ele está baixo. Então, eu não recomendo que você pegue os de 5.5, já que nós temos aqueles que estão todos no valor de 6. Por exemplo, pessoal, aqui um que é bastante conhecido, o Avast, né, o Avast aqui. Esse cara aqui, ele teve um grande problema de 2013 até 2019. Ele foi aí autuado, né, porque ele teve, ele coletou mais de 400 milhões de dados de usuários. Que merda, hein? Então, isso aqui acabou dando problema para muita gente. Ele é um antivírus que gera, gerou, sei lá, muita instabilidade nos computadores e não teve a proteção devida. Eu mesmo, durante muito tempo, eu fiz uso do Avast, mas depois eu percebi, tanto no meu computador, quanto no computador de clientes, que ele dava muita instabilidade e não protegia porcaria nenhuma, né, porque eu via que muitos antivírus acabavam, aliás, muitos vírus acabavam passando sem que ele tivesse percebido, né. O AVG também é um que eu já usei bastante, mas eu já não uso há muitos anos. Por que que eu não uso? Porque tem tantos outros que eu considero, na minha opinião, muito melhores que esses daí. Então, quem que eu recomendo para vocês, hoje em dia, desta lista? Não sei. Eu poderia indicar aqui para vocês o Bitdefender, né, a versão é tanto gratuita quanto paga. Outro aqui que eu acho bem legal, o Kaspersky, que é excelente. Tem a versão dele aí também gratuita na internet para download. O Malwarebytes, esse cara aqui é impressionante para ele achar tudo quanto é malware em seu computador. Tá, esse aqui, se você instalar, ele já vai detectar, com certeza, ele vai detectar já muita porcaria. Se você é um cara que usa muito internet e tudo mais, tá. Apesar de ele estar com a nota 5 aqui, mas eu recomendo muito ele. Inclusive, eu tenho aqui no canal vídeos falando sobre o Malwarebytes. Agora, olha que interessante, pelo menos aqui na minha opinião, tá. Mas o McAfee, na minha opinião, é um dos piores. E aqui ele está, né, com nota máxima em tudo. Eu sei que eles fizeram testes aqui, mas de repente, quando eu utilizei o McAfee, há um tempo atrás, eu não gostei. Mas vamos dizer que nesses dois meses últimos, ele foi testado e foi aprovado de acordo com os critérios aí da V-Test, tá. Mas, como eu disse, é muito de cada um. O outro que também não está aqui na lista, tá, pelo menos eu não estou vendo ele aqui, que eu recomendo sempre é o Panda, né. O Panda Free, o gratuito mesmo. Ele é muito bom, tá, pessoal. Eu tenho ele instalado no meu computador e ele é muito bom, apesar de não estar aqui nesta listagem. Alguns outros, eu não posso dizer, porque eu não conheço, nunca instalei. Mas vou dizer para vocês que a maioria dos que estão aqui, eu já usei, tá. Esse Exet aqui, eu também já usei. F-Secure, já usei. Esse aqui, eu já nunca usei, não posso falar. Esse é o bicho mesmo, hein. Esse também não, mas assim, o que eu posso indicar para vocês foi esses que eu falei. Ou o Kaspersky, ou o Malwarebytes, ou o Bitdefender, tá. São três antivírus aí muito bons. Então, a dica, pessoal, aqui do canal de hoje é de vocês estarem sempre visitando este site, né, e verificando quais são os melhores e os piores antes de você fazer a instalação. E também serve o seguinte, você instalar um antivírus, né, fazer a varredura bonitinho no seu computador e verificar se ele encontra vírus. Vamos supor que ele encontrou 10. O legal é que você desinstale e instale um outro antivírus também, gratuito, seja lá qual for, para você fazer um outro teste. De repente, esse outro, ele vai encontrar 20 vírus, 10 a mais do que o anterior. Não adianta ficar sempre com um único antivírus durante anos, só porque você gosta dele, porque ele passa por muitos testes, ora ele pode estar bom e ora ele pode estar péssimo. Então, por isso que existem esses sites que usam critérios para avaliar se eles estão sempre de acordo ou não. Então, vale muito a pena você estar sempre conferindo este site e realmente testando o antivírus de seu computador. E eu recomendo muito que você instale um antivírus no lugar do Windows Defender, que já é aquele antivírus que vem no computador. Isso é um assunto muito pessoal, mas eu particularmente detesto o Windows Defender. Eu acho que ele tem muito a que melhorar até chegar no nível de um antivírus bom, certo? Essa é a minha opinião. Tem quem goste e tem quem não goste. Se você não gosta, pode deixar nos comentários, se você já teve boas recomendações deles, se você já fez testes e realmente você detectou problemas ou não, enfim. Nós estamos aqui para bater um papo, para discutir, colocar críticas construtivas, mas a minha ideia aqui é passar o melhor para vocês, mostrar esta ferramenta onde vocês podem fazer consultas para a única finalidade de proteção dos seus dispositivos. Ok? Então está aí pessoal, a dica de hoje foi essa sobre os antivírus. Não deixe de usar, sempre coloque antivírus na sua máquina que o quanto mais você estiver seguro, é claro que é melhor. Está certo? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, favoritar, também de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e qualquer dúvida poste nos comentários. Fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!